Oxi, muita pessoa que eu sou besta, ela pega, vende minhas bostas e não me dá real, vamos deixar ela vender. Chegue pirulito rapaz, essa merda já tá encomendada rapaz, você sabe muito bem, uma de sonho, uma de maria, uma de tatinha, uma de velhinha, 400 real aí em bosta. Chegue, chegue, me dê logo essa merda pra cá. Fico, tá ligando é? Para, para, vamos parar. Gente, você tá ficando doido, é? Quanto vai com essa carreira todinha me derrubando, hein? Oxi, é, mãe, que a minha boca não me dá um real. Chega a me sujeir aqui, ó, e o braço tá doendo, dá um pouquinho pra eu passar aqui, é bom pra dor, ela? Vai com o próximo é passar, é tudo e quando eu passar aqui não, viu? Eu vou dizer que você não me deu um pouquinho, ainda quase que eu caiba meu braço. Esse menino é amarrado, ele não dá ninguém, não. Você tá vomitando por quê, hein? Eu tô de cadeira de bosta mesmo, viu? Mas a bosta dele é bom pra doença. E é bom pra dor, se ele me der uma coisa, é sem reais por falta. Mas ele é amarrado, não me der nada a ele não. Tá aqui no meu braço, amor. Oi, 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 meu Deus, oi, 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 oi. Levanta, oi, tu só vem no meio da erradagem. Porra, tu não me derrubando hoje. Tu fica no meio da erradagem, tu me perguntei pra cima aqui não. Vim, ele tá por aí, ele não me deu nenhuma coisinha de remédio, eu tô. Obrigado, só vem no meio da erradagem. E tu fica rir, né? E aí, peru? Qual tu vai com essa carreira aí? É, mãe, que eu ia vender minhas bocas e não me dar um real. Você tá mais do que sete, moleque. Vai, rala, corre, eu vou fingir que rir. E aí, pescada? E aí, coroa? O espirulho tá passando aqui, não? Rapaz, eu vi, mas não digo que tu quer tomar a bosta do teu filho e nem dar dinheiro aí. Quem manda nela é eu, Donato, valeu. É, ele tá crescendo, você tá ficando esperto, viu? Jardim! Ô, Jardim, me logo aqui! E aí, Donato? Ei, escolha essas bocas aí, porque a mãe quer vender ela e não me dar nenhum real. Isso aqui não é depósito, não, viu? Sim mesmo, pai. Depois, ó, depois reabuscar isso, porque eu não quero que ela tenha que bosta aqui. Posca, eu vou que a espada do teu rapaz. Pai, deixa eu te guardar isso aí, velho. Volta na geladeira, rai, 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 cuida. Vamos falar isso. Oxe, pão daquele danado foi, hein? E agora que desculpa eu vou dar as meninas, mas não tem nada não. Amanhã ele caga de novo e eu quero ver como pega a merda dele. Vendo?